Música 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 Eu nunca me lembro de fazer isso. Eu não sei se a mulher, mas não sei se a decisão. E a gente pode escolher, mas eu não sei. A forma de me lembrar, eu não sei se que a gente não pode fazer isso. Não sei se entender que eu sou um garçom, tem uma decisão. Nós vamos fazer isso. Então vamos a acessar tudo. Que isso? Vamos fazer mal? Nós fazemos isso. Mas porque eu não penso que esse filho que eu fiz isso porque nós amamos muito a gente quer dizer que nós amamos muito a gente quer dizer que nós amamos também. Ou é ou enfim? Não muda para fazer isso. Vamos fazer isso mesmo. Vamos fazer mamães. Vamos fazer isso mesmo. Ele tem que falar assim, gente por que tem mais que a chua? Vamos acertar a parar com que ajuda pra você. — A gente vai embora, ok? — Entretinho, não tem problema. — O que foi na jejum face? — Entreti a dança. — Entreti, está aqui, não? — É ok. — Posso ver o장이ro e não doet? — Entreti a façade. — A holding de uma toile. — Honho? É ok. O que você quer fazer? 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 Você quer dizer isso? Eu posso dizer que isso vai terminar completamente. Eu posso fazer isso. De todas as coisas, eu posso fazer isso. Porque eu não posso fazer isso. Não! Porque se eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque eu não posso fazer isso mesmo. Não! Não, não! Ou se eu não gostar de fazer isso, não sei. Não sei, não sei. Fui, Pam! Como você está? Ok, ok, ok. Você vai ter perdido o mercado de todos os lugares. Todos estão em um lugar. Todos estão em um lugar. Você pode fazer isso, mas são para comer. Eu vou ter que a caseira para comer. Certo, para cobrir. Você vai ter que ir para comer. Quando você vai ter que ficar comigo. E como eu vou ter que ir para comer. Foi porque isso é isso aí. Eu não sei, mas nós estamos vendemos. Agora estamos em um lugar para nós? Somos trabalhos para comer. Porque você pode comer para comer para comer. Porque você vai vender. Você vai ficar com certeza que estamos vendendo sempre. Então ele vai pedir a cunha espécie e seu filho. Pelo menos,yr. Ele vai botar a meu telefone do seu emprego. Tava na minha conta. Composite a sua empresa. Vou botar a sua empresa aqui. Não é, não é. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não temos muito tempo de compra, não podemos achar essa todos os deus. Se conhece tudo... Você por um ator e o que faça você está em seu dinheiro... Nancy, não tem crédito para todos os báridos. Mas, eu não tenho dinheiro... Cabeça... Não temos muito benefícios... Não tem super benefícios, não é? Mas você não tem um tempo, não tenho dinheiro... Temos um crédito para fazer uma receita de eleisólogos... E não temos como200 depois do que ago para fazer o que a gente tem. Eu vou deixar as guisinhas. Você vai ver. Você vai ver. Você vai pensar que você vai passar por mim. Oguém? Tu Que isso. Vai vir aqui. Diz ele, meu senhor. A mãe começou a sair de novo, não? Até que com o homem de sua mulher pareceu, não? Você vai nos mãos embora. Agora, a mãe agora. Faz uma mulher a finalmente-la. A CIDADE NO BRASIL É muito bom. Olá, eu sou! Viva muito mais eu! Não sei se porque o que dá pra falar. Eu tenho pra falar. Tudo bem. Isso mesmo! É tudo bem? Vamos lá. Sim, estamos aqui. Não faz o valor. A gente tem osso lá. Conseguir um. Vamos ver jogando um pouco assim. Conseguir um denso que está ocupando agora. Não, não, não. Coisa em forma? Não, ok. Vamos lá. Temos que na cara é o mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Você está ok. Você vai passar a gente para a casa. Sim, sim. Você vai passar um pouco mais. É isso que eu estou falando. É isso que você quer viver mesmo. É isso que você quer dizer. Eu estou a fazer uma coisa na Jouami. É isso que eu estou aqui. É isso que você quer dizer. Você não vai passar a sua vida. Você não vai passar a sua vida. Existe mesmo. Como você faz todo o dia? Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Não, isso faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Mas, eu tive essa experiência. É a primeira vez que eu fiz isso. Essa é a razão que eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Você faz isso. Para fazer o mundo. Para fazer o mundo. Faz isso para fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. E para fazer isso. Você faz isso. Essa é o que eu fiz isso. Eu fico para fazer isso. Porque eu gostei. Para o dia sempreーム de me ajudar. Para o dia. Como você faz isso? Existe mesmo. Tem um problema para não entrar, ou de se atar a casa, isso é, mas é, mas,, eu teria escolhido. E essa decisão, eu vou ficar para se refletir Porque talvez, no momento, eu vou ficar mais atenção Para controlar o sistema Eu vou ficar para se refletir Mas, em todos os casos, quando a gente fala Como fazer, não tem gente que vinha Para fazer um bom trabalho, um bom trabalho Como você fala? Sim, como se você quer dizer que a igreja Que é uma boa amiga, que é uma senadora Mas é uma amiga que fala com tudo Para fazer um bom trabalho Mas, para fazer um bom trabalho Mas, não tem gente que 67 anos Mas, porque se lembrou de uma liberdade Mas, no momento de eu falar É o momento que você vai ficar É um bom trabalho É um bom trabalho É um bom trabalho Mas, quem quer dizer o meu irmão Não para fazer um bom trabalho Ou não para fazer um bom trabalho É um bom trabalho Sim, eu quero fazer atenção É importante fazer isso, porque eu sou uma pessoa que tem a convícção e respeito para o bom dia, porque eu não falo para o bom dia, mas com respeito para o bom dia. Como se tem alguma coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer alguma coisa. E mesmo que a gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Você tem que ter mais de mais de mais de mais de mais. Exatamente, sim. Eu vou fazer o bom dia. De mais de mais notar que não há tempo. Porque... Eu soube eu o bom dia, porque eu tenho mais de mais paz. Porque nós, especialmente, meus filhos, mesmosos de todos nós. Isso significa... O que eu posso fazer isso agora se eu não deixar fazer isso. Como nós somos capazes de dizer? Nós somos capazes de fazer isso aqui. Então há essas acções que permitem que nós vamos fazer alguma coisa. Isso é tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que você é grande. Você sabe qual tipo de serviço é melhor? Você sabe qual nível de serviço? Você sabe qual nível de serviço? Você sabe qual nível de serviço? Você sabe qual nível de serviço é melhor? Você sabe qual nível de serviço? Você sabe qual nível de serviço? Sim, sim. Porque todos os dias, você não tem que sermos nos dentes. Você sabe qual nível de serviço. Porque Jesus Cristo mesmo é testado para a verdade. Meu Senhor, eu me sensibilidade para fazer isso. Meu Senhor, isso me faz muito mal para a gente. E isso permite que durante a minha vida, eu disse que meu Senhor, você não tem que chegar aqui para a gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Meu Senhor, eu vou violar alguns passagens na Bíblia. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu não sei se... Eu vou deixar esse mensagem. Eu estou muito feliz. Eu estou a me deixando aqui. O que é isso? O que é isso? Não, não. Desde o outro dia, eu deixei um vídeo, eu deixei um vídeo aqui. Isso não é muito ruim. Seu tempo, eu deixei um vídeo aqui. 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 É isso aí. Ui... Doce que é isso? Você vai fazer isso, minha mãe. Não tenha esperado ahhhh que eu deixei um vídeo. Isso não é muito grande, não. Bem? Já estão fechando tudo. Só que sei que você vai fazer isso. Para fazer isso. É isso mesmo que você vai fazer isso? Certo que você vai fazer isso. Assim você disse, não é muito mais fácil. Nós vamos fazer isso. Como você vai fazer isso? Boa itine ouye tou barran fome, e freya konmowel tou barran bian sen na. Tiana Zilia pa pli mal longre sa dje chiri pa pli mal avwe sa e non mem komanwelo boa itine ouye tou barran fome, e freya konmowel tou barran bian sen na. Nós estão aqui. Nós estamos aqui! Nós não estamos mais pretendo comer. Tem que vermo, não precisa estar com a banheira. Não precisa ter que ser tão aliássemos com a mamãe. Depois... Você está pronta ali, há problemas. Mas ele não está sem o queira. Oi, eu não sei. Precoco viola alguns passagens na Biblios. Não, não. Como isso? Precoco não fala sempre para a mulher? Não sei. Não sei, eu não sei. Não sei o que você está falando aqui. Quem é a lié? Primeiro, pastor, quando a gente se casar, ele falou que tem uma palmas para ela para a vida. Exatamente. Você evita sempre a responder oi. Os malados, oi. E o que você te apresentou, eles sempre disseram oi. Meu cheiro, isso faz mal. Por que você responde? Por que você vai fazer isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você vai me ver, você vai me falar. Você não precisa de problemas. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, pastor, pessoal. Você vai me respeitar. E você vai me respeitar. Meu cheiro, meu cheiro, eu vou me dizer, que você vai fazer o seu vento em casa. Ficou. Você vai falar do Senhor Nadilia. Como você vai fazer o seu vento em casa? Os valores que você vai funcionar? Não, não, não. Você vai dizer que eu TOA, mandiam a um negócio para Civela para Civela. Que você vai falar? Mas por uma forma, primeiro, meu pastor, esse vento source, parece como um cient, Os dentreos estão morridos na minha história história. Nós temos que ter um serviço de namorado moody. É que a gente, quando eu fiz os meus amigos, eu fiz um anúncio. Mas somos nós, o que eu falo é tão bom, não se torno? Você canta, não se torne a nerves. Não, não se torna. Mas ela escrava a sua cabeça, se torne a umagonha? Mas, Marcos… Devemos uma ideia, você não vai acessar, Nessem exame o seu viagem em casa. Você não precisa de nada. Isso não é aquilo mesmo que você vai aplicar. E então, não é isso mesmo. E, por isso, o pastor? Você não disse o que ela fez? Brê Berson? Você não falou em favor. Mas eu não falo com o filho. Falando com o fré Coco, para que você não falasse com a dame, para que você compreende suas faças, um um pítido para pítido que não se derrubasse. Ok. Nós vamos comprando tudo isso de um secreto, mas nós vamos dizer que ouviu o Senhor Koko está tentando. E depois do nosso convidado, nós vamos sair do Senhor Nadi Lê. Nós vamos sair do Senhor Koko. Nós vamos sair do Senhor Koko. Nós vamos sair do Senhor Koko, ok? Então, o Senhor Koko está chegando. Ele vai sair do Senhor Nadi Lê. E se tornou para vir aqui com o meu nome, para que o meu nome ainda seja o seu nome. Desculpe, Sr. Berson, desculpe. Sr. Berson, você realmente conhece o que vai passar na casa depois da minha filha? Nós temos que fazer mal no dossiê. É porque eu tenho que ver com o Sr. Berson. Eu tenho que ver com o Sr. Berson. Mas daquiقows, eu vou ficar em validate. Isso não é preciso ver os apoiços das acordamentos da roupa stores... Não, para que não jegmas ela há problemas. É seu pastor, não vou ficar em feira ruim. Assim como eu de estar em然os. É para arrumar os demas números. Pois agora mesmo eucessem não funcionar para normalizar, mas para tomar80 para pra arrumar isso. E daí eu disse que é isso mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você está aqui, senhoras e senhores? Oi, pai! Você está aqui, irmã? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Com licença de meninas que o senhor Não vou aná-lá? Não vou aná-lá. A para depois da casa está começando tudo. Ah! Agora vamos lá. Ok, ok. Quereza? Não vou ver. Não, não vai. Vamos lá. Não vou avançar. Ok, não vá caralhame, não vai. Abra com a gente. Eu falo sobre o pastor de Deus. A gente já está no pastor. E se lembra de Deus. E o pastor já está enviando em casa. Nós estamos no pastor de Deus. E nos preparamos a gente. E nos compreendem. Ele é muito bom. É muito bom. Vamos imaginar. Eu acho que a gente que está na sociedade. Eu acho que a gente que está na igreja. A gente vê que meu irmão se mora. Nós vamos com o outro cabelo para também me ver. Porque se tiverem deixar de me chorar, eu posso fazer isso mesmo? Então vamos você fazer isso. Você vai fazer isso com azo, você vai fazer as duas jones e bater o zus. Então vamos lá. Vamos a ver o mesmo? Então vamos começar a fazer isso. Para fazer isso com certeza não é que vamos fazer isso. Vamos fazer isso com licença, vamos para o que vamos fazer isso. Além de não sermos muito mais tricendo. Isso não é um problema. Não me esqueça disso mesmo? Eu aceito, eu também me aceito. Ele vai ficar tranquila. Ele vai ficar tranquila com a gente. Ele vai ficar tranquila. Ele vai ficar tranquila. Ela vai ficar tranquila. E aqui é o cheio. Ai, você não vai ficar tranquila? Não vai ficar tranquila. Nessa parte, não vai ficar tranquila. Aqui está o seu nome. Eu vou ficar tranquila. O que você está aqui? e aí a vi a vi oi 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 Tudo bem, sei que a gente está portada aqui nha. Não sei lá, não sei que o conto. Não, você não vai parar de ler. A gente não vai dar mensagens sem, se você não vai dar para mim. Seu vejo essa... Eu quero ouvir o mensagem de Facebook para o que você vai falar sobre isso. Se não me dá uma cacera. Você pode me dar uma esposa para me fazer isso. Não é assim, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, mas não é assim. Você viu? Diga o mensagem de Facebook para que você fique sempre assustada, você diz isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL